Loroniak, Maluxira, Alçantina de Zússia, apresenta a notícia relarã de Rússia, programa STL News. O Ministério da Saúde congratula a população do Timor-Leste, mas que a Covid-19 vinha globalmente com a Ema Mate Barak, não mora em Barak, mas infelizmente o Timor-Leste compreende. Leofone, atuí-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Leofone, atuí-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E não serão mais estrangeiros, não serão mais alterados, mas serão mais alterados, não serão mais alterados, não serão mais alterados, não serão mais alterados, não serão mais alterados. Na verdade, a transmissão agora não significa que a comunidade, infelizmente, ainda não acontece. Não agradece a Amman Maroma, que a gente tem o mesmo serviço, mas a gente tem o mesmo graças a Maroma, que a gente tem o mesmo serviço, mas a gente tem o mesmo serviço, mas a gente tem o mesmo serviço, Natalia López, Domingos Suárez, STL News.